Bem pessoal, vamos de LUNC e LUNA, o tonográfico da LUNC agora que basicamente rompeu essa LTB, essa linha de tendência de baixa formou uma grande acumulação triangular e depois explodiu esse grande triângulo de forma ascendente em 3 ondas 1, 2, 3 Essa é a movimentação da LUNC, o gás da Terra Classic e a LUNA, que é o gás da Terra 2 basicamente rompeu também a linha de tendência de baixa e segue acumulando numa grande figura triangular que a gente também espera que promova uma explosão ascendente a exemplo da LUNC mas vamos para a LUNC, que tem muita coisa acontecendo muita gente está me questionando se essa explosão ascendente aqui em decorrência dessa acumulação triangular não seria um ensaio de um repeg da stablecoin a stablecoin 100% algorítmica que é o STC que sucedeu ao ST que era a stablecoin algorítmica colateralizada pela LUNA antiga que é da Terra Money 1 e que despegou do 1 para 1 contra o dólar norte-americano quando a USTC segue despegada sucedeu né a USP que despegou né então a USP é USP pós-crash né despegada eu tenho para mim gente que essa valorização da USP está diretamente relacionada a valorização da LUNC que é a colateral é o ativo colateral ao STC então como a LUNC avançou para 842 milhões de dólares o swap inverso está promovendo um pump da USTC mas por questões matemáticas é impossível que isso aqui volte por enquanto a valer um dólar porque tinha que multiplicar por está 0.06 para valer um dólar tinha que multiplicar por 15 ou 16 16 deixa eu ver aqui é um dividido por 0.06 tinha que multiplicar por 16.66 ou seja esse market cap aqui teria que estar acima de 10 bi como que uma stable coin 100% algorítmica lastreada né colateralizada num ativo que é a LUNC que só vale 842 milhões como ele pode catapultar para 10 bi se a LUNC só tem uma possibilidade da USTC voltar para um dólar é a LUNC voltar para uns 20 bi de market cap por enquanto ela está valendo 842 milhões de dólares e está proporcionando aqui um aumento já que o swap inverso acaba proporcionando a expansão e a valorização desse market cap da USTC e só tem uma possibilidade disso aqui voltar para um dólar que é o market cap da LUNC avançar para além de 16 bi ou seja para uns 20 bi, 24 bi e mesmo assim ainda correria o risco de sofrer um despegue de novo porque segundo a própria conta do Dukon o market cap máximo da stable coin algorítmica lastreada, colateralizada por um outro ativo não poderia ultrapassar um pouco mais da metade ou seja, se para valer um dólar isso aqui teria que valer e mantendo esse supply teria que valer algo em torno de 10 bi então a LUNC teria que ir lá para uns 20 e tantos bi de market cap ou seja, tem muita coisa vamos colocar acontecendo a não ser que de uma maneira brutal esse supply seja carcomido vamos colocar assim para que isso aqui volte a valer um dólar mas enfim, está evoluindo lembrando que toda vez que a LUNA há uma demanda por USTC LUNAs são queimadas e a operação inversa acontece também quando há um despejo de USTC LUNCs são criadas ou seja, como é dois copos que enchem e esvaziam de forma recíproca o algoritmo tem que trabalhar de forma contrabalanceada para justamente permitir que a expansão de um seja contrabalanceada pelo outro então é matematicamente impossível que isso aqui catapulte para 10 bi se o próprio sistema algoritmico impõe expansão e redução do supply de acordo com a demanda ou o despejo então fica essa minha consideração isso aqui não pode avançar para 1 dólar ou seja, isso aqui catapultar para 10 bi justamente porque o market cap da LUNC ainda está em 842 milhões teria que avançar para cima de 20 bi mas enfim, a movimentação da LUNC está muito interessante se isso aqui efetivamente decuplicar de valor passa a tornar factível o repeg de 1 para 1 em favor da USTC e a LUNA, que é o gás da Terra Money 2 segue acumulando em uma grande figura triangular que eventualmente também pode explodir em uma pernada ascendente tem muitos projetos sendo desenvolvidos nessa blockchain proof of stake sem validadores ou seja, é uma blockchain full operacional e isso pode gerar uma demanda brutal por esse gás que por sua vez pode proporcionar esse pump aqui que o mercado aguarda vamos ver quanto está o market cap da LUNA que é o gás da Terra Money 2 está um market cap bem tímido perto do que já ostentou o ecossistema Terra Money 276 milhões lembrando que UST e LUNA juntas já valeram 70 bi então isso aqui na época das vacas gordas era troco de barra, vamos colocar assim mas enfim, esse é o meu registro a LUNC se ela avançar para um market cap acima de 10 bi passa a ser factível o repeg da USTC que é a legatária a sucessora da antiga UST tá bom pessoal? daqui a pouco eu volto com o Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo um grande abraço, até daqui a pouco